Andais pela vida procurando a paz Andais pela vida procurando amor Andais procurando uma solução Para esta tua má situação Já procurou em tudo que há Mas ninguém pode te ajudar Mas existe um amigo Que teus problemas resolverá É Jesus, é Jesus Sim, é Jesus Falas que esta vida não aguentas mais Falas que o melhor é se suicidar Falas que as pessoas são cruéis demais E que não deverias ao mundo chegar Já procurou em tudo que há Mas ninguém pode te ajudar Mas existe um amigo Que teus problemas resolverá É Jesus, é Jesus Sim, é Jesus É Jesus, é Jesus Sim, é Jesus Sim, é Jesus É Jesus Sim, é Jesus Sim, é Jesus